Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Irmãos, com muita alegria estamos aqui mais uma vez para realizar esse trabalho, um trabalho de amor, onde vamos fazer uma leitura de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e logo após nós conversarmos a respeito da lição que é a nós. Então vamos vibrar no amor, na paciência e trocar essas energias positivas. Vamos então no capítulo 17, Sede e Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para ser desfilhos de vosso Pai está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e ver chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa abeis de ter? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazes também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. O item 2, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, Sede e Perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçasse para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse, Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade, destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, do que ela tem de mais sublime, lhes disse, Sede logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Não ter ódio, não ter rancor, não carregar sentimentos. E aí, meus amados irmãos? Não é isso que ainda nós mais fazemos, espíritos imperfeitos, na realidade, o que é ser perfeito? Né, meus irmãos? Nós, acredito eu, como eu, a gente pensa na perfeição, aquele que não tem defeito, aquele que é infalível, não sei se seria, certamente naquela época, em várias palavras, nós vamos olhar a fundo, se dá na história, a gente vai ver que tem outro sentido, mas aqui nós temos, acho que a certeza, que para ser perfeito, ter essa inteligência excepcional, não ter nenhum defeito, ser infalível, Jesus não estaria, certamente, Ele que nos passou, nos ditou essas máximas, Ele não estaria contando com o nosso presente, nos amando, nos aceitando, porque ainda somos espíritos imperfeitos, por isso estamos encarnados nesse plano de provas e expiações, e trazemos ainda muitas dificuldades, como nós vimos, carregamos ainda esses vícios, que teimam em permanecer conosco, então, certamente, Jesus não queria essa perfeição nossa, e já sabemos, pela leitura, que a nossa perfeição, o nosso modelo, é para que ela seja uma perfeição relativa, não poderia ser diferente, perfeito é Deus, e a nossa perfeição relativa, é o modelo para nós caminhar, em busca dela, espírito-se imperfeito, com esses vários vícios, ainda temos os embates, do ódio, do amor, da simpatia, do desafeto, e sabemos que precisamos nos amar, amar nossos inimigos, fazer a ele, fazer o bem, aos que nos odeiam, e orar ainda para aqueles, que falam mal de nós, que nos caluniam, que nos perseguem, então, são exigências, não exigências, são colocações, ainda que sabemos que, é a nossa luta diária, por isso, a necessidade, nós estamos convivendo em sociedade, Deus, no seu imenso amor, e sabedoria, nos coloca, a nós enfrentar os desafios, a nós passarmos momentos de dor, porque, na convivência do dia a dia, com nossos pares, nós vamos ali, trabalhando, tudo o que precisamos, porque Jesus, também nos falou, que é através da caridade, que nós vamos evoluir, através da caridade, que nós vamos ser perfeitos, e aí, meus amados, os princípios da caridade, a gente lembra um pouquinho, da indulgência, da benevolência, do sacrifício, do devotamento, nós temos que ter fé, temos que ter a certeza, que a vida continua, que hoje nós estamos, passando por provas, necessárias, para o nosso crescimento, não, não, entrar em mágoas, não ficar revoltado, não merecíamos, que na realidade, Deus não se equivoca, a dor não erra de porta, as coisas acontecem, porque são necessárias, para nós já começarmos, deveríamos, na realidade, não ficar revoltados, e não devemos, nem triste, e aí ficamos, entramos, às vezes, baixamos muito a nossa vibração, entramos em depressão, e na realidade, nós deveríamos até ficar, contente, por já estarmos sendo provados, naquela dificuldade, que ainda carregamos, já não sabemos, quanto tempo, e não, às vezes, não olhamos, não conseguimos enxergar, quando nós estamos, vivenciando, uma situação, que nos desarmoniza, que nos equilibra, que nos traz muita dor, muitas vezes, nós nos cristalizamos, e nos cristalizamos, naquela situação, e não encontramos, aquela saída, e ficamos, muito tempo, gastando energias, perdendo oportunidade, de buscar, fazer o bem, de buscar, um contato, com os semelhantes, e também, eles são, ao longo dela, vai nos falar, eu nos falo, que nós temos, que está convivendo, com as nossas pessoas, não nos isolarmos, está tudo certo, que nessa caminhada, nós vamos encontrar, irmãos mais adiantados, moralmente, outros menos adiantados, mas todos, são filhos de Deus, enfrentando, as suas situações, e é isso, que nós temos, que entender, que não, não tem nada errado, na realidade, está tudo certo, e que nós, nós não podemos, é, ficar nessa, nessa condição, de acharmos, que, que, estamos sendo injustiçados, né, porque nós, nós temos que aproveitar, essas oportunidades, e, enfim, é assim mesmo, né, através da conversa, através do encontro, através do atendimento, através do abraço, através da paciência, que precisamos ter, com o nosso familiar, amado, com os nossos amados, com o nosso vizinho, com os animais, que depende tanto de nós, temos que ter, essa paciência, esse olhar, de fazer o bem, sem distinção, sem lugar, aquele que, infelizmente, estava, equivocado, em algum momento, que nos disse, nos dirigiu, alguma palavra, alguma, alguma atitude, que nos magoou, vamos respeitar, né, e entender, que eles podem tudo, né, agora nós, que temos essa doutrina maravilhosa, que nos oportuniza, o esclarecimento, e, né, já conhecemos um pouquinho, relembrando as leis de Deus, que é o amor que liberta, é o amor que vai mover, todas essas coisas, que ainda carregamos, e são difíceis esses vícios, de retirar, de dentro de nós, então, o convite, está aí, né, meus irmãos, né, e nós seguimos o passo de Jesus, nosso mestre amado, agora, nós precisamos, né, trabalhar isso, precisamos saber, que as oportunidades, estão surgindo, diariamente, estar ali, de tu, ter um olhar, né, para uma pessoa, de amor, né, dar o teu ouvido, para aquela que precisa desabafar, um abraço, visitar aquele que está enfermo, seja na casa, seja no hospital, seja no presídio, aquele que está passando por dificuldade, e, fazer o bem, nós temos que estar vibrando no bem, pensar sempre primeiro no outro, mas ainda trazemos dentro de nós, né, essa chaga, né, essas chagas que são o orgulho, a vaidade, essas coisas que nos põem muito para baixo, né, porque, se eu sou, né, egoísta, né, como é que eu vou ser caridoso, né, e é chegar o momento de eu enfrentar isto, né, e aí vão surgir situações, para mim me despreender, né, para mim ver que não adianta eu ser egoísmo, né, que nós não somos donos de nada, nesse corpo físico, nem ele nos pertence, né, ele é um instrumento que nós precisamos, né, nessa, nessa, estada, né, mas no plano material, né, mais uma vez, esse planeta aqui de, de oportunidades, né, ímpar, ele vai ficar, né, vai ficar, e o que vai permanecer é o espírito, então eu tenho que tentar já trabalhar muito essas coisas, porque as oportunidades são dadas, né, mas há muito que foi dado, também muito será cobrado, então nós precisamos, né, tentar modificar essas coisas, né, acelerar essa caminhada que estamos fazendo em busca, né, de uma perfeição, né, de um estado mais elevado, né, de nos preocuparmos tanto com as coisas da matéria, que são necessárias, né, mas nós temos que entender, né, as coisas do espírito também são muito importantes, e são elas que vão, que vão permanecer conosco, para que nós possamos, né, não ficar, assim, tão apegados, não sermos tão egoístas, porque, não sabemos o momento que vamos partir, claro, né, e, em cada encarnação, nós certamente viemos com um programa, com um propósito, de vencer, os desafios que não vencemos na temporada passada, né, vamos dizer assim, e, e estamos tendo essa oportunidade de repeti-las, quando já poderíamos estar recebendo outras, outras provas, né, ou talvez outras expiações, porque teremos muitas ainda pela frente, né, teremos muitas pela frente, né, não é pessimismo, né, mas são oportunidades, são lições que virão, porque ainda nós somos alunos ainda imaturos, né, e somos ainda espíritos ainda jovens, né, que precisamos ainda, né, de, das provas, né, para sermos testados, né, que é na hora da dor que a gente é testado, na hora da solidão que a gente é testado, né, na hora das dificuldades, o que é que tu fiz, o que é que tu fizesse até agora, né, como é que tu está enfrentando, nós não somos donos de nada, né, a gente não, não tem posse, né, de ninguém, e às vezes a gente se acha, fica se achando, né, nós somos assim, né, mas é, nós somos carentes, né, somos carentes de muitas coisas, e precisamos, é duro, dói, dói muito, né, profundo, mas a gente tem que reagir, tem que reencontrar as forças, né, porque nós temos, temos essas possibilidades de levantarmos, de reagir, de procurar os nossos talentos, nossas coisas, de ter fé, é a hora de nós mostrarmos, né, se temos fé, de saber que tudo passa, que Deus não nos castiga, esse nosso Deus, a gente sabe que Ele é amoroso, né, e muito amoroso, bondoso, né, e nos proporciona, nos proporciona, né, essa, essa condição de através de nós mesmos, nós irmos saindo das situações de aprendiz, despertando para a realidade, né, que precisamos ser, ter outro comportamento, outras atitudes, outros pensamentos, para cada vez, não aprendermos pela dor, né, e sim aprender pelo amor, né, esse amor que nos envolve, que toma conta do nosso ser, que é a razão do que nós vivemos, né, é o amor que vai nos libertar, certamente, de todas essas situações, que ainda, de apremio, que ainda nos trazem muita dificuldade, e precisamos entender, né, apesar das palavras, que Jesus usava, a palavra, né, no sentido figurado, muitas vezes, para nós entender, né, aquelas coisas, hoje nós já temos um pouco mais de entendimento, né, que essa doutrina maravilhosa, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos proporciona, né, no ensinamento, né, o ensinamento, a oportunidade, e nós nos esclarecíamos, aproveitar essa oportunidade, vamos estudar, vamos estar sempre atentos a tudo, para poder ter, né, essa condição de enfrentar esses momentos, esses momentos, né, em que nós temos a necessidade de passar por uma experiência não muito positiva, tá, meus amados irmãos, nós vamos agora passar, para o momento das preces e radiações, que eu vou convidar a todos, né, para vibrarem, né, mentalizarem bem todos aqueles que precisam, né, e acompanhar, então, esse momento das preces e radiações. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes, para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçaram nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontrem em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acha passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita, que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, só avisando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde, e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares, tem a harmonia e a paz serão as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoe os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graça, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despedem-nos a tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.